As cruzadas foram um empreendimento bárbaro ou até pré-colonial das nações europeias contra um mundo árabe ou turco desarmado, que nada fizera para merecer uma agressão supostamente injusta e que não tinha como outro objetivo senão a pilhagem, a ampliação do poder dos estados europeus e da igreja católica. Essa é a história que geralmente é contada, mas é uma história bastante distante da verdade dos fados. Na aula de hoje, nesta quarta aula do nosso curso Lendas Negras Medievais, nós procuraremos compreender o que motivou as cruzadas e o que elas foram. Claro que, em razão da brevidade do nosso tempo, não será possível examinar uma por uma das cruzadas detidamente, mas apresentar a vocês, nós procuraremos apresentar a vocês de forma panorâmica o que estes imensos empreendimentos civilizacionais, que duraram dois séculos, significaram por que as cruzadas foram convocadas, qual o mundo no qual elas se desenrolaram e o que elas, de fato, foram. Apresentando-me brevemente àqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, eu sou Lucas Lancaster, eu sou historiador dedicado ao ensino, ao estudo e ao ensino da história da igreja, estudo a história da igreja há 14 anos, desde 2021 eu criei a Escola de História da Igreja, na qual nós estudamos a longa história eclesiástica desde as origens. Hoje, a Escola de História da Igreja tem disponíveis mais de 170 aulas, já conta com mais de 1.200 alunos. Sou também escritor, escrevi dois livros, São Luís, o Rei da Coroa de Espinhos e Santo Atanásio e a Cris e a Ariana. Bom, eu disse, nessa aula, nós iremos examinar um outro tema, que talvez ao lado da Inquisição seja aquele que é mais jogado em face da igreja como algo de muito ruim que ela teria promovido no passado e que não tem explicação. E, de um lado ou de outro, este tema, a cruzada, ele é tratado ainda de modo muito apaixonado. Uns tentam, a maior parte, consideram as cruzadas como um atentado a um povo pacífico por parte de uma cristandade, de uma civilização cristã opressora e outros acabam que tentam exagerar, além da conta, além da medida, movimentos que, como nós veremos, tiveram, sim, propósitos bastante elevados, mas que, frequentemente, em razão da própria condição humana, na realização prática desses propósitos, as coisas não foram tão belas assim. De qualquer modo, a bibliografia a respeito das cruzadas é vastíssima. Os registros históricos, as fontes a respeito das cruzadas são muito numerosos. E mais numerosos ainda são os estudos, são aqueles estudiosos que, as obras, fruto do empenho dos historiadores para compreender o que foram esses movimentos. Como o nosso tempo aqui é muito curto, não dá para nós apresentarmos a bibliografia inteira aqui. Se você quiser saber a bibliografia que embasa essa aula, aqui na descrição, na bibliografia que nós disponibilizamos, basta você entrar e clicar e ir direto para módulo 4. Por quê? Módulo 4 corresponde ao quarto módulo do nosso curso de História Universal da Igreja, na Escola de História da Igreja, que é sobre a cristandade, que é o momento histórico no qual as cruzadas se realizaram. E lá, no texto, com todas as referências bibliográficas sobre esse período, estão lá as nossas referências sobre as cruzadas, tanto as fontes primárias, quanto também os principais estudos que foram elaborados principalmente nos últimos 200 anos sobre as cruzadas. Em várias línguas, lá vocês verão, tem obras em francês, em português, em espanhol. Então, fica aí a critério de acordo com a possibilidade de cada um. Mas, como eu disse no começo, não é possível tratar aqui detidamente de cada cruzada uma por uma. Na Escola de História da Igreja, nós fazemos isso. Nós temos uma aula sobre a primeira cruzada, outra sobre a segunda cruzada, outra sobre o reino de Jerusalém entre os anos 1150 e 1180, depois outra sobre a terceira cruzada, teremos outra sobre a quarta cruzada, enfim. Aqui, nós procuraremos dar uma visão panorâmica em termos de o que foi esse movimento. Como ele surgiu, por que ele surgiu, o que ele significou, de fato, em termos de realização civilizacional. Por quê? Para além das mesquinhas... Esse é um ponto que é necessário entender logo de início. Para além das mesquinharias, das mesquinharias humanas que se manifestaram aqui e ali, ao longo desses dois séculos de cruzada, houve um ideal, houve um espírito, espírito do sentido francês, de espírito, que planeou acima de todos esses movimentos e que os torna bastante superiores ao que o vulgo geralmente diz a respeito deles. Mas vamos lá. Primeiro ponto que é necessário sempre considerar. A ideia de cruzada, a ideia de guerra cristã contra um inimigo da fé, ela não é oposta à própria ideia que está expressa ali no Evangelho. Geralmente esse questionamento surge porque as pessoas pensam que quando o Papo Urbano II convocou a primeira cruzada em 1095, o seu famoso apelo em Clermont, ele estava fazendo algo de absolutamente inédito e que não existiria precedentes de um exército cristão pegando em armas para defender a fé de inimigos da fé. Mas isso não é verdade. Por uma série de fatores, o que o Papo Urbano II fez era sim inédito, mas não por isso. Porque se nós observarmos os cinco séculos, seis séculos anteriores da história da Igreja, se percebe que esse tipo de apelo encontrava raízes muito profundas. Tem um importante estudo de Karl Erdmann, no qual ele identifica o surgimento da ideia de cruzada muito antes da primeira cruzada. Já na virada do século IV para o século V, Santo Agostinho, embasado nos padres da Igreja que vieram antes dele, ele já desenvolveu a noção de guerra justa. Então, esse é o primeiro ponto, que é necessário desmistificar. Para a Igreja Católica, para a doutrina católica tradicional, que remonta aos padres da Igreja, a guerra é necessariamente um mal? Não. A guerra pode ser um mal e pode não ser um mal. Ela pode ser justa e pode ser injusta. Ela é justa ou injusta de acordo com o objetivo, de acordo com o que se pretende ao realizá-la. Santo Agostinho escrevia que é lícita uma guerra declarada contra um agressor injusto. E ele também havia declarado legítima uma intervenção armada por parte dos poderes políticos contra os inimigos da unidade da Igreja. Por exemplo, um grupo de hereges ou sismáticos que estavam dentro de um território católico promovendo a desunião na Igreja. Mas isso não vem ao caso aqui. O primeiro ponto é esse. Para Santo Agostinho, há uma ideia que vai ser profundamente... vai ser tratada de uma forma até mais profunda por São Bernardo de Claraval, no De Laude, que ele escreveu, que ele dedicou aos templários. É possível. Nem toda guerra é ilegítima. Ela será ilegítima, e isso já São Bernardo dirá, quando a finalidade dela for uma finalidade materialista, uma finalidade injusta. Quando aquele que declara guerra o faz para obter vantagens indevidas aos custos daquele que está sendo agredido. Então, doutrinariamente, as coisas já estavam muito sólidas já desde Santo Agostinho, em termos de a possibilidade, sim, de um cristão fazer guerra. Não em qualquer caso. Não para propagar a fé. Esse é um ponto também. A Igreja sempre condenou as conversões forçadas. Quando Carlos Magno o fez... Quando Carlos Magno... É o melhor das intenções, mas ainda com uma ponta de barbarismo na sua forma de pensar. Quando, na guerra contra os saxões, ele colocou para os saxões a possibilidade de se batizar ou de morrer, Alcuíno, que era o seu grande conselheiro, principalmente em assuntos educacionais e culturais, ele o repreendeu. Alcuíno, que era monge. Ele o repreendeu, dizendo que não se faz cristãos assim. Então, a guerra para difundir a fé, isso nunca foi aceito pela Igreja como algo legítimo. E já nesse momento, vocês já percebem como uma mentira a respeito das cruzadas já é posta no chão. Porque muitos dizem também que a cruzada foi um empreendimento militar para difundir a fé católica no Oriente. Não foi. Não foi. Isso sempre foi condenado pela Igreja. Então, a base doutrinária já estava lançada em Santo Agostinho. É possível, sim, uma guerra. É possível. Em defesa da justiça. Mas aquilo que conduz, de fato, às cruzadas, nós não podemos perder de vista o que aconteceu no mundo mediterrâneo a partir do século VII, que é o surgimento do Islã na Península Ibérica, Península Ibérica da Península Arábica. O ano, né, tido como marca é o ano de 622. E a sua rápida expansão, não apenas para o Oriente, até a Índia, mas para o Ocidente. Em questão de pouquíssimas décadas, em questão de 100 anos, né? Menos de 100 anos. O Islã já havia conquistado toda a Península Arábica, onde ele surgiu. Todo o Oriente Médio, praticamente, à exceção de um restante da Ásia Menor, que continuava o poder bizantino. E todo o norte da África e a Península Ibérica, à exceção do norte. E já estava também colocando os pés na França. Aquilo ali, tem até um historiador francês chamado Henri Pirreni, na bibliografia sobre Carlos Magno. Eu recomendo isso. Tem um livro muito interessante dele chamado Maomé e Carlos Magno. O Carlos Magno e Maomé. Agora me fogem. No qual ele mostra o que, do ponto de vista do choque de civilizações, para utilizar uma expressão bem mais recente, significou o avanço árabe. Por quê? Durante muito tempo, o mar Mediterrâneo fora um mar cristão. desde que o Império Romano se converteu e o mar Mediterrâneo era um mar romano, os romanos até o chamavam de Mare Nostrum, nosso mar. Desde que o Império Romano se converteu e depois o Império Romano caiu, mas foi sucedido no Ocidente por reinos bárbaros, que também depois se converteram, ou o Império Bizantino a leste, no norte da África e em algumas partes da Espanha. Enfim, apesar também das flutuações doutrinárias ali que ao longo do século V, VI, VII foram das mais problemáticas, arianismo, nestorianismo, monofisismo, controvérsia dos três capítulos, enfim, muitos monoterismos, muitos conflitos, mas ainda era um mar cristão. Isso acabou com o avanço árabe, que foi uma coisa impressionante do ponto de vista militar. E desde o primeiro momento os reinos, os territórios cristãos, os estados cristãos tiveram que pegarem armas para defender as suas terras dos avanços árabes. Era natural que assim fosse. Inclusive, na verdade, antes, porque logo antes do advento do Islã, o Império Bizantino havia sofrido um ataque muito violento e potente do último Império Persa que chegou a conquistar Jerusalém e o Imperador Bizantino Heráclio realizou, apesar da fragilidade do Império Bizantino naquela altura, isso no começo do século VI, no século VII também, pouco antes do Islã, pouco mesmo, poucos anos antes, o Imperador Heráclio conseguiu reconquistar Jerusalém, num clima que já realmente anuncia as cruzadas. E, voltando, quando o Islã surgiu, quando o Islã surgiu, os impérios, os reinos cristãos pegaram em armas contra ele imediatamente. Se nós quisermos um precedente disso, são as Guerras Bizantino-Árabes, que os Imperadores Bizantinos, principalmente dos séculos IX e X, século IX, principalmente, a partir do final do século IX, principalmente, durante o século X, os Imperadores da Dinastia Macedônia, os Imperadores Bizantinos empreenderam vastas campanhas, o Imperador Nissefrofocas, o Imperador João I, empreenderam grandes guerras contra os árabes para reconquistar antigos territórios do Império Bizantino e chegaram quase às portas, quase às portas, não, a uma distância muito pequena de Jerusalém, reconquistaram a Síria, uma boa parte da Ásia menor, isso muito antes das cruzadas. E a mesma coisa no Ocidente, quando os muçulmanos desembarcaram na Península Ibérica, uma resistência prontamente surgiu no norte, que deu origem à chamada Reconquista, o grande marco ali é a Batalha de Covadonga e na França também. Depois, quando Carlos Magno chegasse ao poder, quando Carlos Magno se tornasse rei dos francos e imperador dos romanos, coroado pelo Papo em 800, ele empreendeu grandes campanhas contra os muçulmanos na Península Ibérica, origem da marca da Espanha, origem do, depois do condado de Barcelona, do reino de Aragão, dos outros condados catalães, do reino de Navarra, quanto no norte da Península Ibérica, o reino das Astúrias daria origem a outros reinos, reino de Leão, reino de Galiza, reino de Castelo, depois reino de Portugal, enfim, então, a resistência armada dos cristãos ao Islã antecede muito as cruzadas. No século IX também, em razão das muitas incursões de pilhagem de piratas árabes na Itália, houve papas que tiveram que pegar em armas para defender a Itália, as costas italianas dos saqueadores muçulmanos. O Papa João VIII é o mais célebre disso, o Imperador Luiz II. Enfim, então, supor que a cruzada é algo, quando o Papa Urbano II convocou a cruzada, ele estava fazendo uma coisa assim absolutamente inédita, como eu disse, inédita por um aspecto, que é o que nós veremos, mas não inédita enquanto uma resposta armada ao Islã. Não. Então, esse é o primeiro ponto. Existe algo que antecede as cruzadas. Muito. Estudar a história da igreja vai muito além de se dedicar a refutar as objeções dos inimigos da igreja. Se você está gostando deste curso e gostaria de aprender mais com o professor Lucas Lancaster, eu te convido a conhecer a nossa Escola de História da Igreja. Só em nosso curso principal já temos mais de 130 aulas disponíveis, abordando a história da igreja desde a sua fundação. Cada aula contém um material de apoio para ser consultado pelo aluno, além de exercícios propostos para fixação do conteúdo. Saia da superficialidade e matricule-se na escola pelo link no card ou na descrição. Agora, uma outra coisa que é necessário nós pontuarmos é o seguinte. A Terra Santa, a cruzada, ela não é uma guerra qualquer. Geralmente, se chama de cruzada. Daqui a pouco, nós vamos tentar conceituar cruzada, mas o que se chama de cruzada são empreendimentos militares para a Terra Santa. E, quando se olha para a Terra Santa, geralmente se imagina que, desde que os árabes chegaram, os cristãos que lá viviam, os árabes e os cristãos viviam em pé de guerra, os cristãos viviam num estado de profunda opressão que não podia praticar sua fé, não. Não era assim. Não se deve imaginar que na Terra Santa os cristãos e muçulmanos viveram assim, sempre em pé de guerra. É evidente que não. Jerusalém foi tomada pelo Islã do Império Bizantino em 636. Durante um primeiro tempo, é claro, houve uma certa dificuldade para os cristãos de praticarem a sua fé em razão até daquela situação nova que se colocava, mas depois de um tempo, durante muito tempo, continuaram vivendo cristãos lá sem serem perturbados, a não ser com o pagamento do imposto, mas sem serem perturbados, podendo praticar sua religião. O mesmo depois, isso no século VII, no século VIII, Carlos Magno, ele se entendeu de algum modo com o sultão o califado de Bagdá, com o califado Abássida, e estabeleceu na Terra Santa uma espécie de protetorado franco. Porque o sultão permitia, o califo permitia a ida de peregrinos cristãos lá. Inclusive, foram fundados mosteiros latinos lá, a origem do hospital que será, que terá como, que a origem da ordem dos hospitalários é um hospital fundado lá no protetorado franco de Carlos Magno. Não por Carlos Magno, um tempo depois, mas no protetorado criado por Carlos Magno. Então, vejam, não é possível, não tem como. Apesar de todas as diferenças, apesar de toda a oposição antológica entre islã e cristianismo e cristandade nascente, não é possível pensar que se vivesse séculos em conflitos constantes. Isso não é possível. Em um momento ou outro, apesar de a rivalidade continuar existindo, as coisas, elas se apaziguam. Se procuram um status quo de convivência, porque não dá para viver em guerra constante. Isso aconteceu em todos os lugares. Na Península Ibergen, a Reconquista, por exemplo, a Reconquista, nós temos a aula sobre a Reconquista também. A Reconquista, eu não acho que é errado chamar, falar de Reconquista, ou que é um equívoco agrupar todos os movimentos armados dos reinos cristãos contra os Estados muçulmanos. alguns dizem que seria errado falar que Reconquista é uma doutrina, é uma ideia nacionalista hispânica moderna. Eu não acho, mas também não é possível dizer que era guerra o tempo inteiro. Não era. Havia relações até de amizade em determinados momentos. Não é nosso assunto aqui. Mas isso vale para a Terra Santa também. Quando as coisas começaram a mudar, um ponto muito importante é no século X e XI o número de peregrinos para a Terra Santa, peregrinos vindos da cristandade ocidental, da França, da Itália, da Inglaterra, da própria Espanha, do Sacro Império Romano, o número de peregrinos aumentou muito. Para nós é bastante difícil entender o que significava para um católico medieval contemplar Jerusalém, contemplar os lugares marcados pela presença de nosso Senhor. Claro que entender ali quando, porque, o que que levou naquele momento as peregrinações a aumentarem e romperem não é nosso tema aqui na Escola de História da Igreja nós tratamos disso, mas as peregrinações se multiplicaram muito ao longo dos séculos X e XI. Peregrinos, cristãos vindos da Europa para visitar a Terra Santa. Durante muito tempo não houve problema. Havia até o protetorado franco lá que os recebia. Os governantes muçulmanos causavam grandes dificuldades, mas no começo do século XI surgiu, aconteceu algo que foi bastante marcante para a memória católica nas décadas seguintes, que é no final do século IX, em 969, os governantes muçulmanos do Egito, os fatimidas, eles se tornaram senhores da Terra Santa. Durante muitas décadas a situação para os peregrinos não mudou até que em 1009 o calefa do Egito Al-Hakém, que era um homem que as crônicas chamam homem cruel, extravagante, deu ordens para que o governador seu lugar-tenente na Síria destruísse, o Santo Sepulcro e que aniquilasse em Jerusalém tudo que tivesse relação, tudo que tivesse sabor de cristianismo. Ele foi obedecido, basílicas e mosteiros foram demolidas entre 1009 e 1022, período de em 1020, período de 11 anos, os cristãos e judeus também viveram, viram na Terra Santa em Jerusalém, as suas casas sendo saqueadas, as suas casas sendo pilhadas e eles mesmos sendo ferozmente perseguidos. Muitos fugiram, outros apostataram, os que preferiram ficar tinham que usar distintivos, infamantes. Essa perseguição durou mais ou menos 10 anos, até que em cerca de 1020, o próprio Califre revogou seus decretos, seu filho, Alzahil, em 1027, deu prosseguimento seguimento, a nova política mais tolerante do pai, mandou que se reconstruíssem as basílicas cristãs, em troca de que Constantinopla se restaurasse uma mesquita, enfim. Então, nós já vemos no começo do século XI algo esporádico, que estourou, que foi bastante traumático, a destruição dos lugares santos, uma perseguição muito grande aos cristãos lá e a dificuldade natural nesse contexto para os peregrinos chegarem. Só que, isso sim, isso foi corrigido. E com a correção, as peregrinações aumentaram ainda mais. O número de peregrinos foi duplicando, triplicando. As notícias, uma coisa que contou também, contribuiu pra isso, a conversão da Hungria ao catolicismo, a integração da Hungria à cristandade, que possibilitou que um vasto território que era rota dos peregrinos agora fosse um território cristão que não lhes ocunha problemas a passarem. Então, as notícias das peregrinações ao longo de todo o século XI, em termos de número de peregrinos e quantidade de caravanas de peregrinos católicos e de tudo quanto é canto da cristandade e de todas as classes, são impressionantes os números. Certo? E durante muito tempo não houve problema. Então, repito, só pra fechar essa primeira parte, durante, no começo do século XI, houve uma perseguição bastante dura por parte dos árabes, porque ainda era o governo dos árabes, aos cristãos na Terra Santa. Isso chegou ao fim, voltou-se ao status quo anterior de possibilidade dos peregrinos irem visitar Jerusalém. E assim foi durante as décadas seguintes, décadas de 1030, décadas de 1040, décadas de 1050, décadas de 1060. inclusive os próprios bizantinos e os árabes já estavam ali com um entendimento razoavelmente apaziguador, até que em meados do século XI, ou seja, no começo da segunda metade do século XI, um outro fator entrou em cena que são os turcos. Preciso pontuar duas coisas. Turcos não são o mesmo que árabes. Tem gente que acha que é toda a mesma coisa. Não é. Do ponto de vista ético, histórico, linguístico, não são o mesmo povo. Os árabes são aqueles originários da península arábica, os turcos são originários do chamado turquestão. a Turquia, não. A Turquia era o que hoje nós chamamos de Turquia, os antigos chamavam, também é chamado de Ásia Menor, Anatólia, enfim, era uma região bastante helenizada. A população ali, em razão da presença grega desde o tempo de Alexandre o Grande e depois ao longo de tudo do Império Romano, eram populações, eram várias províncias diferentes, eram vários povos diferentes, mas tudo todos bastante helenizados, eram povos bastante helenizados. Os turcos não vieram da Turquia, a Turquia recebeu esse nome por causa deles, porque eles se estabeleceram ali depois. Os turcos têm origem no chamado turquestão, é onde estão aqueles países com o sufixo tão. E os turcos, eles eram um povo bastante feroz, ainda barbarizado, àquela altura, guerreiros formidáveis, e que foram convertidos ao Islã, e tão logo se converteram ao Islã, iniciaram uma epopé guerreira de conquista, semelhante, sei lá, a outras ondas de ataque oriental que a Europa e o Oriente Médio sofreram, os Hunos, depois os Mongóis, os turcos, eles estão nessa onda, não etnicamente falando, mas são nessas várias ondas migratórias e militares que acometeram o hemisfório ocidental. Eles se converteram ao Islã e se lançaram contra os próprios territórios árabes. Em 1064, eles obtiveram o califado de Bagdá, em 1068, se lançaram contra o Império Bizantino, se apoderaram de Cesareia da Capadócia, onde profanaram a Basílica de São Basílio Magno e varreram tudo que tiveram pela frente. Os bizantinos, o Império Bizantino tentou responder com potência redobrada, mas não conseguiram nada, os 100 mil homens do Imperador Romano IV de Ógenes foram aniquilados em 1071 pelos turcos na uma batalha decisiva e a Batalha de Manziqueta, bem no centro da Ásia Menor. O próprio Imperador Bizantino caiu prisioneiro. Então, os turcos se lançavam contra o Império Bizantino, que era o Império Cristão, ao norte, ao sul se lançavam contra os próprios árabes, tomaram Damasco, expulsaram os Fatimidas do Egito e da Palestina, conquistaram Jerusalém em 1078, em 1081 tomaram Nissei, em 1084 Antioquim, em 1092 Esmir, na própria Constantinopla corria o risco de cair. E, é claro, diferentemente dos árabes, eles começaram a colocar todo tipo de empecilho, inclusive violência, principalmente a violência contra os peregrinos cristãos. Você já tentou estudar História da Igreja, mas tirou pouco proveito das suas leituras por falta de método ou organização? Isso é extremamente comum quando se estuda sozinho. Na Escola de História da Igreja, nós tomamos muito cuidado para que os nossos alunos tirem o máximo proveito dos nossos cursos. Por esse motivo, temos uma equipe pedagógica que acompanha os alunos para auxiliá-los em seu aprendizado. Venha estudar conosco, matricule-se pelo link no card ou na descrição. São Jerusalém nas mãos dos turcos, os lugares santos profanados, a impossibilidade dos peregrinos de irem e os que iam sofrendo nas mãos deles. E uma outra coisa que é a ameaça tremenda ao Império Bizantino, que era aquele território, aquele império que localizado, altamente diminuído em relação ao que era antes das conquistas árabes, mas aquele império que estava ali localizado entre a Ásia e a Europa, quase que como um Estado que defendia o mundo cristão do avanço muçulmano. E se o exército bizantino vê-se, em 1071, trucidado pelos turcos em Manziqueta, o imperador Miguel VII, o imperador bizantino, faz o que? Apela ao Papa. Isso dois anos depois, em 1073. O Papa da época era São Gregório VII. E ele implorava São Gregório VII, grande Papa. Papa de 1073 a 1085. Na Escola de História da Igreja temos duas aulas sobre o pontificado dele, porque foi um pontificado de relevância tremenda na história da Igreja. Por outros fatores, não tanto por causa disso, mas por outras coisas. Ele apelou ao Papa, implorou. Pedia o auxílio do Papa, inclusive prometendo submeter seu primado romano, porque o sismo do Oriente já havia acontecido. E imediatamente São Gregório VII começou a conversar com os príncipes do Ocidente sobre a possibilidade de responder ao avanço turco. Em dezembro de 1774, ele notificou o rei da Alemanha, Henrique IV, que disse que tinha 50 mil soldados prontos. Mentira, ele escreveu ao rei da Alemanha dizendo que já tinha 50 mil soldados prontos na Itália para a expedição, só que a querela das investiduras, a guerra das investiduras que opunha as duas cabeças da cristandade, que era o imperador alemão e São Gregório VII, impediu que esse projeto fosse realizado. Na verdade, não foi a São Gregório VII que coube a mérito de iniciar as cruzadas, mas ao seu segundo sucessor. São Gregório VII foi sucedido por... morreu em 1085, foi sucedido por Vítor III e Vítor III foi sucedido em 1088 por Urbano II. Urbano II, um papa que era grande, que fora, enquanto cardeal, grande colaborador de São Gregório VII, que tinha a alma gregoriana e que queria continuar a obra de São Gregório VII pela reforma da igreja, enfim, e conhecia o plano do seu antecessor de iniciar uma cruzada, lembrando que essa palavra nunca foi pronunciada na Idade Média, da cruzada. Esse é um nome moderno que se atribuiu a esses movimentos. O máximo disso que nós podemos ver é no século XIII um escritor falar de, agora me foge o nome, mas algo que se aproxima de cruzada, mas não era. Esse nome não existiu na cristandade. Mas, enfim, então, Urbano II conhecia a situação dos cristãos na Terra Santa, sabia o que significava o avanço turco contra o Império Bizantino, e quando ele estava em Placência na Itália, ele estava realizando um concílio em Placência, um dos muitos concílios reformadores que o Urbano II promoveu, ele recebeu um enviado do Imperador Bizantino, agora Aleixo I, isso em 1092, o Imperador implorando em nome da unidade cristã que escreveu uma carta pedindo ao Papa e a todos os fiéis cristãos do Ocidente socorro para a defesa da Igreja contra os turcos. Aquilo calou profundamente na alma de Urbano II, porque ele entendia a gravidade do que estava acontecendo, repito, recebia continuamente relatos dos peregrinos cristãos que iam para a Terra Santa e sabiam o que acontecia sob o domínio turco e vendo ali o apelo do Imperador Bizantino, ele decidiu fazer aquele grande apelo que é o apelo no Conselho de Clermont na França em 1095 no qual ele convocou um mundo cristão a uma grande peregrinação penitencial, a ideia de cruzada também é essa, mas daqui a pouco vamos falar disso, mas não se falava de Guerra Santa naquele momento não, se falava de uma grande peregrinação armada, de penitência para viajar até os lugares santos, para defender os cristãos do Oriente e recuperar os lugares santos que haviam sido profanados pelos turcos. E o Pai no Segundo fez aquele apelo em Clermont e aos gritos de Deus vult, Deus quer, Deus quer, uma multidão tomou a cruz, aquele movimento foi se alastrando pelo restante da Europa, sobretudo na França, na Alemanha e na Itália e iniciou-se ali a era das cruzadas. Então, se nós podermos sintetizar as causas, uma coisa que nós precisamos desmentir logo de início, o Urbano II, ele não queria orir para si ou para a autoridade pontifícia um tipo de vantagem política como se supõe. Só uma nota em relação a esse pontifício tão importante. O Urbano II era um homem, era um monge de clonia, antes de ser papa, antes de ser cardeal. Fura monge, de novo, vivendo como monge restante da vida e era um homem profundamente dedicado a Deus e a igreja. Era um homem cujas finalidades sobrenaturais pesavam mais do que qualquer tipo de interesse político. Então, o papa que deu início às cruzadas não é o vilão que geralmente se pode imaginar, mas se trata de um homem de até grande santidade. E para ele, a cruzada, repito, deixando claro que essa palavra não existia, mas enfim, para ele, a cruzada era muito mais do que qualquer negócio da terra, era um apelo sobrenatural. Não era um homem belicoso, não era um homem que estava querendo retirar dali intenções políticas, não. Para ele, aquilo ali era uma ação sobrenatural, com finalidades espirituais muito claras. Em primeiro lugar, qual a finalidade? Libertar o santo sepulcro, permitir que os cristãos, permitir que os fiéis fossem ali rezar. libertar os cristãos do oriente, que estavam sob julgo turco e sendo oprimidos pelos turcos. Libertar também o Império Bizantino, socorrer o Império Bizantino, que estava em sismo, e quem sabe possibilitar também que o Império Bizantino voltasse à unidade da igreja. e houve também intenções não propriamente, aliás, até de algum modo espirituais, mas uma grande preocupação da igreja ao longo de todo o século XI, ou sempre, mas o século XI principalmente, foi a pacificação da cristandade. Desde o final do século IX, havia surgido, no século X, havia surgido aquele movimento da paz de Deus e depois da trégua de Deus, pelo qual os bispos e depois os papas promoveram a pacificação dos ainda belicosos senhores do Ocidente, o Mano II percebeu que, bom, estes, essa nata guerreira aqui do Ocidente é guerreira, não tem jeito. Então, vamos canalizar esse ímpeto guerreiro deles para uma guerra justa, que a ideia de cruzada é claramente na cabeça dos papas que as convocaram e na minha cabeça também, não vou fingir que não é, uma guerra justa. No caso, seria uma possibilidade de canalizar este ímpeto guerreiro da nata aristocrática do Ocidente para uma guerra justa. então, era até uma espécie, é o que São Bernardo vai fazer no De Laude e Nove Militia, uma espécie de sacralização da função guerreira. Possibilitar que os cristãos parassem de guerrear entre si, até porque o Conselho de Narbonne havia declarado que um cristão que derrama o cristão que mata o outro cristão derrama o sangue de Cristo, canalizar este ímpeto guerreiro para a luta contra os infiéis que estão promovendo a injustiça no Oriente. E vai ser sempre essa ideia que move o Romano II e essa ideia que move os papas que continuamente convocarão as cruzadas. isso significa que durante 200 anos e que durante 200 anos e que as cruzadas foram convocadas existiram durante as centenas de milhares de cavaleiros e de soldados que tomaram a cruz significa que em todas as expedições eram todos cruzados santos pelegrinos que partiam para o Oriente com o coração absolutamente abnegado para libertar o santo sepulcro é evidente que não. Isso seria supor que o pecado original fora suspenso quando o Romano II convocou as cruzadas e que de repente todos os cavaleiros cristãos se tornaram anjos a realizar um objetivo sobrenatural é evidente que não o que eu estou dizendo aqui não é isso o que eu estou dizendo aqui é que o espírito que motivou as cruzadas e as causas mais íntimas e que possibilitaram que durante dois séculos nações inteiras uma civilização inteira empreendesse uma luta de vida ou de morte ameaçando no qual o seu destino estava imediatamente implicado o que possibilitou o conjunto deste longo movimento não foram interesses mesquinhos esses interesses mesquinhos humanos baixos se manifestaram sim muitas vezes mas não é isso que define a cruzada certo então o que se deve entender por cruzada é os padres de Vilhos lá da Ilhork e Montalban em tomo 2 da sua história da igreja eles falam que cruzada o nome cruzada deve reservar-se exclusivamente àquelas guerras santas pregadas e de certo modo dirigidas pelo papa enquanto cabeça e chefe de toda cristandade então só era cruzada aquela guerra convocada pelo pontífice uma coisa que eu esqueci de dizer geralmente se diz por aí que as cruzadas elas o papa ele prometiu perdão dos pecados para quem se cruzasse aí novamente uma simplificação tola o que os papas davam eram indulgências indulgência que não é o perdão dos pecados que é a indulgência que é o perdão a dívida temporal que é devida por um pecado já pelo qual já se arrependeu que já foi perdoado através do sacramento da confissão não se tratava de perdão de pecado propriamente dito porque o perdão do pecado se obtém através da confissão sacramental que só ocorre de fato quando há arrependimento e vontade resolução firme de nunca mais pecar cruzada faz cruzada o que era concedido quando alguém se cruzasse era a indulgência ah então indulgência para quem fosse para a guerra não exatamente de indulgência para quem fizesse uma penitência que penitência era essa uma longa peregrinação na qual se tomava a cruz aí vira o nome de cruzada quando alguém decidia partir para a cruzada essa pessoa tomava a cruz essa era a expressão inclusive no final do seu sermão em Clermont o Bano II até cita aquela palavra do evangelho de Cristo no evangelho quem não toma a sua cruz não é digno de mim quem não toma a sua cruz não carrega não é digno de mim porque a ideia de cruzar era justamente essa fazer uma peregrinação penitencial que também era armada certo e e a partir da primeira cruzada a primeira cruzada ela foi convocada em 1995 partiu em 1096 e foi muito bem sucedida de todas foi realmente bem sucedida em questão de três anos a costa oriental a costa oriental do Mediterrâneo foi toda reconquistada Jerusalém foi tomada em 15 de julho de 1099 e foram estabelecidos ali estados latinos quatro estados latinos o reino de Jerusalém o condado de Edessa o condado de Trípoli o principado de Antioquia com outros feios dos menores integrantes de cada um deles e depois da 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 cruzada é que foi o que possibilitou que todas que durante dois séculos ainda multidões deixassem tudo para trás e se cruzarem durante dois séculos e mais e muito tempo depois ainda porque apesar de se encontrar se estabelecer como marco o ano de 1291 que foi quando o último território latino na Terra Santa foi perdido que foi Acre se coloca ali como o fim da Era das Cruzadas mas cruzadas não cessaram de ser aventadas e até convocadas e organizadas durante séculos ainda então a ideia de cruzada se enraizou de uma forma quase que integrante a própria ideia da cristandade Guiô fala que a ideia de cristandade e de cruzada eram quase que sinônimos então a a ideia de de cruzada e a esse espírito para o qual ela foi canalizada aquilo ali se enraizou de modo muito profundo claro que para os muçulmanos aquelas campanhas elas foram na verdade invasões francas como eles chamavam todos os cruzados de francos mas os cruzados ao contrário eles viam as suas expedições como um dever a ser realizado pela pela fé e pela cristandade tomar a cruz tal como Cristo tomou a sua e nos exortou a tomar devolver as terras em que Cristo viveu para a cristandade isso era um ideal de vida para muitos homens então se e se houve aquelas mesquinharias aqui e ali ou até muito frequentemente em certos casos se houve realmente muitos episódios de verdadeira barbárie por parte dos cruzados o ideal que moveu as expedições não foi um ideal mesquinho mas o ideal de realização de algo de uma penitência pela cristandade pela libertação do santo sepulcro e pela defesa da fé uma ideia mesmo de guerra justa tal como São Bernardo de Claraval que foi talvez o maior santo do século XII entendeu como uma necessidade a alma da segunda cruzada foi São Bernardo de Claraval tanto que muito uma das grandes abalos na fé na ideia de Médio se nós podemos chamar assim foi justamente a derrota da segunda cruzada que foi uma derrota motivada por assim nós podemos identificar muito claramente as causas da derrota mas muitos atribuíram a São Bernardo porque ele realmente foi a alma não foi culpa dele a cruzada ter malogrado enfim então não imaginemos que a ideia de cruzada era algo que encontrava resistências no seu tempo ou uma resistência aqui ou ali mas todos e até os mais santos viam como uma necessidade da cristandade cruzar-se e uma outra coisa que chama atenção quando nós observamos as cruzadas todas elas é o como se vê ali o impulso de toda de toda uma civilização marchando junto em uma das cruzadas há um dos cronistas que fala que no acampamento em que ele estava falava-se 19 línguas as cruzadas elas foram grandes empreendimentos católicos no sentido de de que toda a catolicidade toda a catolicidade participando claro que houve guerras posteriores que abrangeram um número muito maior de nações como a primeira guerra mundial a segunda guerra mundial o mundo inteiro quase participou mas nada como as cruzadas no qual um número considerável de nações e de povos pegaram em armas pelo mesmo objetivo algo semelhante ao que acontecia na cristandade com a edificação das catedrais todas as classes todos os povos todas as condições de vida todas as gerações durante durante 200 anos participando desse mesmo empreendimento primeira cruzada por exemplo contou com a participação de franceses de alemães de italianos de genoveses italianos aqui no Armando do Sul da Itália de genoveses segunda cruzada se deu em três frentes diferentes e abarcou todas as nações católicas França Alemanha Inglaterra Normandia Sicília Estados Papais Portugal Barcelona Leão Castela Gênova Pisa Inglaterra Flandres no norte que houve também a cruzada báltica Polônia Dinamarca o Sacro Império Romano terceira cruzada França Alemanha Inglaterra Hungria Dinamarca Noruega Pisa Gênova quarta cruzada venezianos franceses alemães holandeses quinta cruzada Hungria Croácia Áustria todo o Sacro Império Estados Papais Flandres a sexta cruzada Alemanha Sicília sétima cruzada França Inglaterra Alemanha Escócia Noruega oitava cruzada França Inglaterra Aragão Sicília Escócia Navarra enfim talvez esse seja um dos maiores méritos das cruzadas de terem impelido a civilização cristã se perceber enquanto uma civilização cristã real canalizar a despeito dos antagonismos que existiam os antagonismos internos que existiam antagonismos reais entre as nações da cristandade não empreender todas as suas forças para um ideal comum há tantas nações há tantas gerações que é recuperar os lugares santos e garantir a própria sobrevivência do seu mundo em face de uma agressão que tinham por injusta que era a agressão dos turcos dos árabes enfim então houve um ideal cruzado um ideal que animou a cristandade por dois séculos e que se confundia com esse com o próprio ideal civilizacional da cristandade que era esse valor cristão de sacrifício de abnegação em nome dos interesses superiores da fé então se a primeira só um panorama geral a primeira cruzada ela foi convocada para reconquistar os lugares santos conseguiu a segunda cruzada foi conquistada para defender os lugares santos porque um dos estados cruzados na terra santa que era o condado de Edessa foi perdido a segunda cruzada que malogrou foi convocada para recuperar o condado de Edessa não conseguiu entre a segunda e a terceira cruzada Jerusalém e quase Jerusalém foi perdida para o Islã para Saladino quase todas as postas cristãs na terra santa foram perdidas para o Islã foi convocada a terceira cruzada e durante a terceira cruzada Jerusalém não foi reconquistada mas os estados cruzados como foram reconstruídos desde praticamente uma boa parte da do litoral palestino e sírio foi recuperado para os cristãos e foi possível acordou-se com os muçulmanos possibilidade de peregrinação dos cristãos a Jerusalém a quarta cruzada foi convocada para reconquistar Jerusalém não pode-se nem dizer que malogrou mas porque ela foi desviada dos seus fins apesar dos protestos do Papa Inocêncio III essa cruzada que manobrada pelo Doge de Veneza acabou lançando-se contra o Império Bizantino Constantinopla foi saqueada e conquistada em 1204 enfim a cruzada acabou ali a quinta malogrou os cruzados eles se lançaram sobre o Egito em razão da demora do Imperador Frederico a cruzada fracassou a sexta cruzada liderada pelo Imperador Frederico II conseguiu recuperar Jerusalém através de um acordo entre o Imperador Frederico II e os governantes muçulmanos a sétima cruzada que foi a cruzada de São Luís fracassou no Egito depois São Luís foi para a Terra Santa e fortificou os estados cruzados que possibilitam sobreviver por mais algumas décadas e a oitava cruzada também foi uma nova cruzada de São Luís que não foi para a frente porque ele morreu as portas de Cartago de doença os cristãos eles permaneceram conseguiram permanecer na Terra Santa até 1291 quando o último território cristão na Terra Santa foi que era São João da Acre foi recuperado pelos pelos muçulmanos como eu disse desde o começo nessa história cujos acontecimentos são infinitos potencialmente infinitos tudo quanto é tipo de gente tudo quanto é tipo de ação tudo quanto é tipo de sentimento tudo quanto é tipo de princípio tudo quanto é tipo de intenção houve santos houve heróis houve homens mesquinhos houve homens que não prestavam houve alguns como São Luís que tinham o interesse da fé como o único interesse houve outros que simplesmente queriam enriquecer queriam um feudo queriam alguma coisa mas do ponto de vista do movimento como um todo e do que os moveu do que moveu as cruzadas de fato ao longo de tanto tempo e ao longo de tantas gerações que se vê de fato é o impulso sobrenatural da fé não se tratava como até alguns alguns defensores das cruzadas no século XIX pra cá tentaram apontar as cruzadas como uma espécie de encontrar nas cruzadas uma espécie de de prelúdio ou até de justificação medieval para o colonialismo para o neocolonialismo francês do século XIX isso é tolice as cruzadas não foram isso as cruzadas foram de fato o empreendimento da cristandade no nome de ideais superiores que aqui ou ali na expressão de seguir muitas vezes a mística degenerou em política às vezes a mística degenerou em interesses dos mais materiais mas não é isso que define a cruzada não é isso que que foram esses movimentos mas foi uma uma resposta heroica a necessidade daquele momento a necessidade de reconquista dos lugares santos e de defesa do mundo cristão de um mundo cristão ameaçado a verdade o que nós aprendemos na escola sobre a idade média não corresponde a nem um por cento do que a idade média de fato foi e vocês já pararam para pensar pense aqui comigo desde que nosso senhor jesus cristo veio a esse mundo durante os vinte séculos da história da igreja dos vinte séculos da história da igreja metade foram na idade média metade da história da igreja se deu na idade média mil anos de dois mil isso que nós fizemos aqui nessas breves aulas é uma necessidade para todos porque a igreja católica ela não é somente uma realidade invisível e sobrenatural mas também invisível algo que os protestantes negam mas é uma instituição que age aqui neste mundo como diz o padre certilange a cruz ela estava fincada na terra apontava para o céu mas fincada na terra do mesmo modo a igreja ela não pertence a este mundo mas ela está neste mundo tal como dizia a carta de Ogneto estamos no mundo mas não somos no mundo a igreja está ela age neste mundo os santos só o foram porque eram homens de carne e osso a história da igreja se desenrolou se desenrola em contextos bastante reais que devem ser conhecidos que são conhecidos através da história e Dom Prosper Guéran já fala que é na história que se encontram os fundamentos da nossa fé a nossa religião é profundamente histórica não é? Deus ele se fez carne habitou aqui neste mundo viveu uma vida aqui neste mundo ensinou de fato verdades neste mundo a história da igreja é justamente a igreja ela tem uma história justamente porque Cristo Deus também também teve uma história aqui neste mundo que é a história que nós lemos lá no evangelho é e Dom Prosper que já fala que na história se encontram os fundamentos da nossa fé porque olhando a história nós vemos em primeiro lugar como a igreja ela venceu aquele tremendo desafio inicial que era o império romano pagão como a igreja ela sobreviveu ao longo de tantos séculos de dificuldade de todo gênero principalmente dificuldades internas crises internas decadências internas e sempre se renovando através do impulso da santidade que brota quando menos se espera quando nós observamos os grandes santos de cada época como que marcando em cada século em cada momento da história como que renovando em cada momento da história a vida de Cristo com a sua face este cântico sempre novo da igreja esse mesmo cântico como diz o padre Roger Calmel na sua teologia da história esse cântico que é sempre novo que é sempre novo que é o mesmo cântico mas que sempre com um novo sotaque um novo tom de cada época mas sempre o mesmo cântico a mesma fé a mesma doutrina as mesmas verdades a mesma igreja e é justamente na história vejam isso é satânico porque é justamente na história a história que dá os fundamentos da nossa fé que nos pode convencer a respeito da veracidade da fé católica o demônio sabe disso e por isso que ele faz ele deforma ele mente ele distorce é o que ele faz com a idade média a idade média que é a época cristã por excelência sobretudo a cristandade é a época cristã por excelência e o que o demônio faz? coloca um espantalho no lugar e faz com que as pessoas ao invés de olhar para a época que mais depõe a favor da igreja faz com que essa época depunha contra a igreja é pensando nisso tudo e mais uma série de outras coisas que eu criei a escola de história da igreja para possibilitar que essa história que vocês podem ver pela bibliografia que a gente disponibilizou não é a minha opinião que eu estou colocando ali e nem estou simplesmente repetindo um único autor mas para que essa história longa complexa rica seja conhecida somente sobre este tema que nós tratamos hoje que são as cruzadas nós temos muitas aulas sobre o surgimento e sobre as conquistas islâmicas as aulas 79 e 80 sobre a reconquista ibérica as aulas 105 a aula 106 depois a aula 120 sobre a fundação de Portugal que está relacionada a isso a aula 117 sobre a primeira cruzada a aula 122 sobre a segunda cruzada a aula 130 sobre o tempo do rei balduino leproso rei de Jerusalém no tempo das cruzadas a aula 131 sobre a terceira cruzada e todas as outras que virão enfim só sobre a idade média só sobre a idade média já são 91 aulas até o momento porque continuará nós estamos lá no século XIII na nossa porque o curso não está pronto o curso está em curso estamos no século XIII já estamos lá já passamos bastante da metade estamos encaminhando para o final da idade média mas só sobre a idade média desde a década do Império Humano já são 91 aulas e se você tem dúvida sobre se matricular ou não você tem 7 dias de garantia você se matricula e tem até 7 dias para decidir se vai ficar ou não e o seu dinheiro é devolvido você não precisa nem falar o motivo e as opções de pagamento nós falamos ontem e no link vocês podem ver também mas nós nós queremos mesmo que mais pessoas entrem então se muita gente falar o valor que você cobra é muito baixo porque o que você oferece é muito vale muito mais assim não é simplesmente questão de valor quanto vale alguma coisa mas o quanto quantas pessoas a gente pode de fato alcançar essa é a nossa prioridade então a gente tenta fazer uma uma compensação nós não colocamos um preço muito alto justamente para que mais pessoas entram mas ao mesmo tempo nós não podemos colocar um preço muito baixo porque senão a nossa nossa própria estrutura não se sustenta e também vai acabar desvalorizando o conteúdo que a gente oferece que é um conteúdo sério né então nós temos opção de pagar a vista através de cartão através de pix através de boleto pagamento no cartão parcelado em até 12 vezes porque é anuidade isso é importante não é mensalidade você pode parcelar em 12 vezes mas é anuidade e também há a possibilidade de pagar por boleto parcelado em até 5 vezes no boleto então é o nosso objetivo é justamente possibilitar que você conheça a história da igreja é inclusive nós disponibilizamos né o conteúdo com de todas as aulas em mento de todas as aulas pra você saber que ali você você vai ter na escola da história da igreja um conhecimento sério profundo não é um cursinho de 10 aulas panorâmico da história da igreja católica não é a sua história se você é católico é a sua história se você não é católico bom é uma é uma história que contribui mais do que você imagina é para que você seja o que você é hoje então fica o meu convite é vamos depois deste breve curso que nós tratamos aqui não é nada comparado ao que nós temos lá é mas espero que todas essas coisas tenham sido elucidadas a a vocês e se vocês querem conhecer mais a fundo é não deixe de se matricular na escola de história da igreja no mais eu agradeço e se você tiver qualquer dúvida qualquer dúvida nós vamos disponibilizar aqui um número de whatsapp para você mandar a sua mensagem mandar a sua dúvida que vai ser respondido vai ser elucidado é a você tá então muito obrigado pela presença de todos pela atenção de todos peço novamente que quem não estiver inscrito no canal não deixe de se inscrever não deixe de curtir não deixe de enviar estas estas aulas para para aqueles seus amigos que possam se interessar ou que precisam assistir e até a próxima fique com Deus tchau tchau